Oi meninas, quanto tempo que eu não apareci aqui né, pra postar vídeo, mas é que minha rotina tá bem complicada com o neném gente Muita coisa acontecendo, eu mudei, tava morando em Jundiaí, vim morar agora, tô morando aqui com a minha mãe em São Paulo Então muita coisa acumulada, tenho passado bastante nervoso também, então minha pressão anda alta Tô gripada direto agora com esse surto de gripe, vou pra lá, vou pra cá e acabo pegando gripe Gente, já peguei gripe, fui pra Jundiaí e peguei gripe, voltei pra São Paulo e peguei gripe Então tá uma onda de gripe gente, generalizada, que eu fico doente o tempo todo, eu e o neném O tempo todo a gente tá doente com gripe Tomara Deus que essa que a gente pegou agora tenha sido a última né Enfim, é isso, é o vídeo de hoje Quem gosta gente dos meus vídeos, se inscreve por favor, vai me ajudar muito Curte, compartilha, comenta que vai me ajudar pra caramba tá Então vamos ao vídeo de hoje que é meu relato de parte normal pelo SUS Bom gente, eu tive o bebê lá em Jundiaí E foi assim Eu tive diabetes gestacional, não podia deixar tipo a Deus dará Mas chega uma certa semana, acho que é 40 ou 39, não sei Que a médica falou que a gente, se eu não tivesse, eu teria que induzir E foi o que aconteceu gente, eu não tive os computadores que precisavam Arritmado e tal, não dilatei E normalmente assim, sabe, naturalmente eu tive que induzir Fui pro hospital, o meio dia mais ou menos E aí eles colocavam comprimido e nada Eu colocava de comprimido e nada Eu dava aquela dorzinha assim, mas não era nem Eu ficava rindo lá com a outra menina A gente era cada palhaçada, era cada palhaçada E aí vinha aquelas grávidas E já chegava e já tinha o filho Já chegava, parindo, já tinha o filho E a gente desesperada Gente, quando que a gente veio ter nosso nenê? E nada, gente As dores a gente colocava um comprimido atrás do outro e nada Aí, atrás do outro não, né gente Tem hora certinha lá, mas eu digo assim Acho que foi uns dois ou três que colocaram E eu, acho que dois Ai, não sei, mas eu só sei que eu não tive as contrações lá Que precisava pra dilatar e tal Gente, eu só sei que a menina do meu lado A gente tava rindo Do nada e começou a vir as contrações pra ela A vir as contrações pra ela Ela começou a chorar de desespero E eu já fiquei desesperada que eu sou nervosa Eu falei, meu Deus do céu E já chegava a mulher gritando Quando ia ver ele na sala de pré-parto A gente só viu os médicos falando Eita, teve na sala de pré-parto mesmo Eita que teve, não sei aonde mesmo E era aqueles gritos E aí quando a gente via Eu já escutava o choro do neném E nada, gente Da minha contração aparecer E eu já desesperada Agoniada Que eu não gosto de hospital Aí já começou a me bater aquele desespero Aquele desespero Eu comecei a chorar Aí o médico veio me perguntar O que que tinha acontecido Eu falei, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E o meu bebê, o Pedro Luca Mexia na barriga Mexia, mexia, mexia Ficava agoniada Eu não sei se o comprimido tinha alguma coisa a ver Que ele sentia alguma coisa Mas ele ficava agoniado E aquela reviravolta Que ele dava na barriga E eu falando pro médico Meu bebê tá agoniado Pelo amor de Deus Ele quer nascer e não consegue E o médico começou a rir da minha cara Que o seu bebê não tá nada de agoniado Que a gente tá controlando Porque tem aquele, acho que é cardiotopo o nome, né Que eles colocam na barriga E ele falou Ah, não tá nada de agoniado Seu bebê que não quer nascer A gente tá tentando que ele nasce Ele não quer nascer, né Que ele não tá no tempo dele Aí eu, mas pelo amor de Deus Eu tô sentindo que ele tá agoniado sim Chorava, gente Acho que eu tava emotiva também, né E eu desesperada, gente Porque as mulheres chegavam Já ia pra ter Chegava e já tinha um nenê Chegava e já tinha um nenê Chegava já dando a luz Acabou se estourando E eu nada Nem com comprimido Eu falei, gente O que que tem de errado comigo? E eu tenho desespero de cesárea Eu não queria cesárea Eu não queria cesárea Eu tava morrendo de medo de cesárea Só sei que me deu tanto desespero Que eu falei, gente Eu vou acabar implorando por uma cesárea Porque eu quero que nasça logo E eu tô agoniada Eu sou muito ansiosa Aí tá Aí chegou uma outra médica Na troca de plantão Meu Deus do céu E eu com aquela choradeira Não sei se o médico foi lá Contar pra ela Que eu tinha Eu tava desesperada, gente Quando eu nasci Só sei que ela veio Já com aquela cara assim Meio irônica Ai, vamos colocar você no soro E eu não tinha noção, né Que o soro era Meu Deus do céu Dali pra nascer foi rapidinho Ai, gente Ele colocou no soro Aí até me falaram Ah, agora vai nascer rápido Agora eu falei Pelo amor de Deus Porque era hospital público Eu falei assim Me promete Que se você me colocar no soro E me der muita dor Você vai me dar anestesia Eu não quero ter sem anestesia Aquela analgesia, né, gente Que dá no parto normal Também tem aquela anestesia Aí eu falei Pelo amor de Deus Promete pra mim Que você vai me dar anestesia Aí ela falou Não Assim Tá meio Tá tranquilo o hospital Só que tá sendo usado As três salas Só que uma Já tá finalizando Só vai dar o tempo De limpar a sala Enquanto você toma o soro Mas eu garanto Que hoje tá tranquilo E tal Eu dou anestesia sim Eu falei Pelo amor de Deus Me garanto Que você vai me dar anestesia Porque eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Eu vou desmaiar Aí ela Desesperada, gente Aí ela começou a dar risada Ela Não Vai na fé Vou colocar o soro E você vai E você vai conseguir A gente vai dar anestesia em você Aí eu falei Tô confiando em você Aí ela falou Não Tá bom Dando risada, né E eu desesperada E eu já tava agoniada Eu falei Não, agora esse neném Vai ter que nascer Aí eu vi aquelas bolas lá Aí eu falei assim Gente, eu posso ficar nessa bola aqui? Aí o médico falou Não, fica na bola Melhor você ficar em movimento Do que você ficar parada É bom você fazer algum movimento Pra ajudar também a dilatar Aí, gente Ela me colocou no soro E eu naquela bola E eu naquela bola E eu naquela bola Coloquei a bola no chão E ficava girando na bola Girando na bola Rebolando na bola E no soro, gente Começou a vir as contrações Mas começou a vir as contrações E vinha uma seguida da outra Não dava nem tempo de respirar E já vinha a outra E já vinha a outra Acho que foi umas duas horas Uma ou duas horas Que já começou aquela descontração Uma seguida da outra Depois do soro Uma seguida da outra E eu catava a blusa do meu marido E com a sopa Tava rasgar Pegava a blusa dele E ele Para que você vai rasgar a minha blusa E eu Meu Deus Que dor Que dor E gritando, gente Gritando Ela vinha Ah não Mas ainda não tá Com a dilatação suficiente Meu Deus Eu vou ter que morrer Eu falava pra ela Eu vou ter que morrer Para dar essa dilatação Porque, gente Era muita dor Muita dor E nunca chegava na dilatação Ai, tá seis Ai, tá indo para o sete E eu morrendo já, gente Aí elas falaram assim Que pra tomar anestesia Acho que tinha que ser sete E eu já tava morrendo Tipo assim Acho que de cinco Pra seis Eu já tava morrendo de dor Falei Pelo amor de Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Comecei a gritar Aí ela falou assim Não, olha Já tá evoluindo Tal Faz assim Vai pro banho Que vai dilatar mais Gente No banho Começou a vir Uma dor Uma dor E eu Pelo amor de Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Gritava Mas eu gritava, gente Que todo mundo Todo mundo As enfermeiras Corria lá pro banheiro Pra ver o que tava acontecendo Porque acho que eles achavam Que já tava na cena ali Escorregando pelas minhas pernas Porque era tanta dor Que eu nunca cheguei Gritei tanto na minha vida De dor Nunca gritei daquele jeito Eu falava Pelo amor de Deus Minha voz chegava a falhar, gente Minha voz chegava a falhar E o meu marido Tinha que saber o que fazer E ele ficava sentado na cadeira Que o banheiro é grande, né E eu lá Morrendo, morrendo, morrendo Segurando o negócio Eu não sabia se eu sentava Eu não sabia se eu Segurava Gente, quando você sai do banheiro Pra ir pra cama Que sai debaixo do chuveiro Mas é uma dor Mas é uma dor Que você acha que você vai morrer Eu pensava assim Se eu desmaiar aqui Eu acho que vai ser melhor Do que sentir essa dor absurda Meu Deus do céu Que dor horrível Aí, beleza Aí foram lá fazer o exame Ai, já tá um negócio certo lá Não sei, a deslatação certa, eu acho Não, não fizeram não Quando eu tava Ai, nem lembro, gente Só sei que aí eu tava no chuveiro Voltei pro chuveiro É, eu voltei pro chuveiro Que ela falou que eu não tinha ficado suficiente Voltei pro chuveiro Aí eu comecei com uma dor Uma dor E aí falo Que quando te dá aquela vontade de cagar É a vontade Já é que o bebê vai nascer, né A dor do bebê que vai nascer Aí só sei que veio aquela cólica Assim, tipo de cocô Pra mim fazer cocô Aí eu falei pra enfermeira Ela falou assim Não faz cocô Não faz força pra fazer cocô Que vai nascer Vem, senta na cadeira de roda Que eu vou te levar pra anestesia Senão não vai dar tempo de te anestesiar E eu Peraí, deixa passar essa contração Ela Não, menina Vem lá na cadeira de roda Senão não vai dar tempo Aí nisso Que ela tava me levando A médica já entrou na sala Ela olha pro metilo da anestesia Aí todo mundo ainda deu risada Gente, os médicos, tudo E eu desesperada E a enfermeira me levando Correndo pra sala da anestesia E eu gritando de dor Gente, sério Eu nunca gritei tanto Eu acho que eu era a que mais gritava lá Porque deu muita dor E eu odeio sentir dor, gente Ainda mais uma dor do par Vocês imaginam Aí eu fui pra sala de anestesia E aquele lenga-lenga Ai, peraí Que anestesista Tá fazendo não sei o quê E eu me dar anestesia Pelo amor de Deus E gritava, gente E gritava Mas eu gritava Meu Deus, nunca gritei tanto Daquele jeito E aí a anestesista Vem naquela lentidão Gente, eu, pelo amor de Deus Me dar anestesia E eu tenho pânico De levar anestesia Mas eu nem lembro disso na hora, né Aí minhas pernas Começaram a adormecer E eu, não Minhas pernas não podem adormecer Que eu tenho pânico Eu vou desmaiar Vai me dar um infarto Aí a médica falou Ah, mas você é engraçada, né Você tava implorando até agora Pra colocar anestesia A gente foi Deu anestesia Aí agora você fala Que você não quer anestesia Aí eu falei Não, mas eu fico em pânico E tal Só sei, gente Que aí minhas pernas Começaram a adormecer Começaram a aliviar Aí me deu até sono Não, porque acho que eu tava Já tão cansada Aí me deu até um sono Eu relaxei Gente, mas daqui a pouco Começou uma dor tão forte Que até com anestesia Eu senti Eu dá mais anestesia Aí elas falaram assim A gente não pode dar mais Porque tem que sentir Quando que dá contração Não sei o que Pra você fazer a força Gente, só sei que eu gritava De dor Depois de tipo assim Cinco segundos Que ela tinha dado anestesia Eu já tava aguentando De novo de dor Mesmo com anestesia Aí eu gritava, gritava Aí daqui a pouco Eu com as pernas anestesiadas Eu tava vindo mais pra baixo Sem perceber Aí o médico lá Tipo estagiário Falou assim Vai mais pra cima Que você vai cair, né Tenta vir mais pra cima Aí eu fui tentar mais pra cima Gente, aí eu põei assim Atrás Porque eu vi um negócio mole Aí eu falei assim Que que é isso? Peguei Gente, eu peguei o meu cocô na mão Aí o médico começou a rir Que era aquele estagiário É o seu cocô? Eu falei assim Não, eu não fiz cocô Aí ele falou assim É o seu cocô Eu falei assim Não, mas eu não fiz cocô Aí quando eu fui ver Gente, aquele cheiro de bosta Gente, sério Que literalmente foi uma bosta Aí eles começaram a tudo rir E eu com o cocô na mão Aí eu falei assim Ai Aí eu devolvi meu cocô lá, né Dei na mão dele Sei lá o que Nem lembro o que eu fiz com meu cocô Só sei que minha mão ficou cheia de bosta, gente E aquela Aí tipo assim Eu comecei a gritar Aí na hora que eu fiz o cocô Que virou que era cocô Ai, o bebê vai nascer Já veio cocô Aí falam que é a força Que o neném vai nascer, né Catou a gente Veio todos os médicos Aí ficou aquela coisa assim Eu rodeada de médicos Tudo ali no meu parto E eu Eu sabia que eu ia fazer cocô Eu comi muito amendoim Gente, sabe? Porque eu comia muito amendoim E eu já tava com vontade de fazer cocô Desde quando eu fui pro hospital E eu fui ter o neném Cinco horas da tarde No dia seguinte Então vocês imaginam Como que eu não tava Tipo assim Se eu fizesse uma mínima força Eu já ia cagar Imagina a força do parto Eu caguei que nem percebi, gente Com anestesia Aí eu comecei a falar Eu fiz muito Eu comi muito amendoim Por isso que eu Por isso que eu fiz cocô Aí os médicos Tudo começou a rir Aí a médica fala pro meu marido Ai, você quer ver a cabeça do neném? Vem aqui Aí ele vai, gente Com dois celulares Que ele tem onde trabalho Nenhum dele mesmo Gente, ele me vai lá na frente Com dois celulares Cadê? Aí a médica Pelo amor de Deus Não pode filmar aqui não E começou a dar risada E eu Sai daí Tira ele daí Com esse celular Não deixa ele filmar Gente, foi um desespero Mas foi um desespero Que vocês não tem noção E nisso Eu fazendo força Toda essa situação, né? Aí a médica Quando eu fiz cocô Ela já falou Começa a fazer força Ai, muito bem Tá fazendo a força certa Foi uma cinco forças Depois que eu fiz o cocô Que o bebê nasceu Aí ela já me deu Aí o meu marido Querendo filmar Não sei o que Aí ela já me deu Nos meus braços O neném Eu com a mão cheia de bosta Pegando no neném E eu Gente, mas o menino Acabou de nascer Eu já vou pegar ele Com a mão cheia de bosta E ela já deu O neném pra gente E foi assim, gente Que ele nasceu Foi assim o relato Do meu parto Aí nisso Ele já ficou comigo Um pouquinho Deu pra amamentar E aí pra quem quiser Saber a outra parte Na gente Que ele ficou internadinho E tal Eu conto no Em um próximo vídeo Porque já tá longo demais Mas o meu relato de parte Foi esse, gente Foi desespero Foi cocô Foi Tudo que tem direito Mas no final Deu tudo certo Graças a Deus Gente, quem gostou Curte, comenta Compartilha Se inscreve no canal Não deixa de se inscrever Me ajuda Pra eu conseguir postar Pra eu ter criatividade Pra eu ter vontade De postar mais vídeos Porque tá muito difícil, gente Mas enfim É isso Beijo Fiquem com Deus Tchau